Sarani Sira, o entusiasmo atosimo visita Papa Maitimor-Leste, mudou a oportunidade de ir a dia, quando retam benção diretamente, o si Papa, e o libo a geração Fonsira. Tira Maitarona, Sarani Nelian. Eu sinto orgulho de ter a visita a Irane. A visita a Sirahan Sane, o que acontece no dia 1992, se está contacar e calculado até agora, a visita quase 34 anos, mas o meu Papa foi mais falado. Nós temos 100 anos de oportunidade de ir para Atubele, da Iratã, e temos histórias da vida católica. Onde está, durante o Papa, sempre há uma vida de Rússima, mas nós temos diretamente o povo Timor-Rasic, o Sarani Timor-Rasic, direitamente a hissar o Mies Ramos, que não tem o Rússima DURASC, e nós temos no Papa, zę noches da irmã Nelian Nelian, e nós temos aí. É muito o nosso sentimento, muito contento de estar, e o libo a Timor-Rasic, muito contento de estar, isso é muito bom, eu amo o Papa Paus, foi a primeira vez, e a minha geração Fonsira, minha mãe de Jitay Timor, minha toda a Kalantolo, sua motel, minha aldeia Lírio, contento de estar, vez inclui batimora sinti contente tvs para visita santo padre new my timor também está tenecata e dneba visita da rua a mensagem geração noventa minha mãe sinto contente também é primeira vez miami pode sentir um papo nem visita direta e itinerário no espera cada amo papo nem visita nesse lori faz da minha timor no timor se sai na sauna bebê me for a clube da minha santa rani católica no hanessan joven idei anasam timor-leste de ney me chamou papo nem visita samba nem anessa lori gasa bota da maita timorwan na santimor-leste ninguém espert que tec lusi am papo nem visite né de lori gasa barak no lori da minha barriga temor